Olá pessoal, tudo bem? É... faltou o LED ali, né? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo family-friendly aqui no canal. Hoje falaremos de sites que é bom evitar. É óbvio que muitos de vocês vão entrar nesses sites, mesmo eu falando pra não. A ideia desse tipo de vídeo é eu explicar pra vocês como funciona o site, a sincana curiosidade, sem você precisar efetivamente entrar no site. O mesmo vale para outros conteúdos pesados que eu posto. Não é pra você ficar entrando nesse tipo de conteúdo. Às vezes é melhor ficar no Matrix. Lembre-se disso. Antigamente esse tipo de conteúdo não era tão facilmente encontrado assim. Eu sou da época da internet de um mega, então o pior site que eu conhecia se chamava Assustador. Bons tempos, quando eu não tinha boleto pra pagar. Deixe o like se você também tem boleto pra pagar. E se você não tiver boleto pra pagar, esse vídeo aqui não é pra você. Goatze era um site chocante que tinha uma imagem chamada HelloJPeg. Que era de um homem esticando o fiofó com as duas mãos, revelando o seu eu interior. É quase uma poesia isso que eu acabei de dizer, né? O homem que se abriu e conheceu o seu eu lírico. Eu lírico. A imagem de Goatze surgiu pela primeira vez em 97. Se trata de cerca de 40 imagens de um homem chamado Kirk Johnson, que foram compartilhadas em um fórum. Essa imagem se tornou a primeira a ser usada em pegadinhas e trollagens na internet. Eu vou representar esse momento aqui pra vocês. Que link é esse que o Gustavo me enviou? Aposto que deve ser mulher pelada. Olha o nome do site. O que esperar dele? Pelo que eu vi, se trata de um site de Paranauê, mas que contém todos os tipos de parafilias, incluindo gore. Faz o seguinte, cara. Ao invés de entrar nesse site, assiste ao meu iceberg de parafilias. Se bem que ele tá desmonetizado também, né? Então, faz o que você quiser aí. Pode enfiar um guarda-chuva no meio do seu rato. Kekma.net, anteriormente conhecido como Kekma.g, é um site criado em abril de 2019 por um homem conhecido como Obok Meat God. Uma vez aberto, o site exibe um grande disclaimer de mais 18 e um botão Enter para entrar. Ao clicar em Enter, o site fica em tela cheia, aparece dois áudios estourados do gemidão do Zap, um pênis mutilado aparece na tela e aparece um vídeo estilo One Guy, One Screwdriver. O fundo da página também muda para duas imagens brilhantes, uma de um homem que teve o rosto destruído por um urso e outro que teve o rosto estragado porque segurou um foguete por muito tempo. Em fevereiro de 2022, o site atingiu 30 milhões de visitas, mas após três anos de funcionamento, ele foi fechado. O site mudou brevemente o seu conteúdo para uma mensagem dizendo que ele cumpriu o seu propósito, que era de espalhar conteúdo chocante pela internet sem nenhum orçamento publicitário. O criador do site incentiva pessoas a construírem o seu próprio kekma.net. Só que em outubro de 2022, após clamor popular, o site foi reaberto. Nossa, memória desbloqueada de algo que estava largado nas profundezas do meu cérebro. Eu já fui trollado por esse site no final dos anos 2000. Você tinha que pesquisar Meat Spin no Google e clicar em Estou com Sorte. Se trata de um gif de uma cena paranauê da música You Spin Me Round, da banda Dead or Alive. Essa música marcou também o final do filme Se Beber Não Case. Meat Spin significa giro da carne, algo assim. Espero que vocês entendam onde quero chegar. E no site também tem um contador de giros. E quando chega a 45 giros, aparece uma mensagem Você é oficialmente gay. O plot twist é que, assim como Two Girls, One Cup, se trata de um filme brasileiro. Sendo sincero, não tem nada de pesado nesse site. Ele é mais engraçado do que tudo. Só que é paranauê, né? Ogrish.com foi um dos primeiros sites a hospedar conteúdo gráfico e chocante na internet. Ele foi fundado em 2000, onde apresentava conteúdos gráficos de acidentes, tragédias e etc. Em 2005, o site foi bloqueado por diferentes provedores de internet e em diversos países. E em novembro de 2006, o site foi renomeado para LiveLeak e mudou seu domínio para LiveLeak.com. O LiveLeak ganhou notoriedade em 2007, quando publicou a execução de Saddam Hussein em seu site. O site enfrentou várias críticas ao longo dos anos, principalmente porque divulgava violência entre crianças nas ruas. E no dia 5 de maio de 2021, dia do meu aniversário, o site LiveLeak foi dissolvido. BestGore foi um site criado por Mark Marek em abril de 2008. O site publicava vídeos, fotos e notícias, sem censura. Igual a todos os sites que eu vou citar aqui, né? Com uma estimativa de 10 a 15 milhões de visitas mensais, o BestGore foi o site de choque mais popular do mundo. E além de publicar esse conteúdo pesado, o site também postava teorias da conspiração. O site ficou conhecido por ser raro e ter uma comunidade extremamente tóxica. É tipo a comunidade do Warzone. Run the Gauntlet é um site de desafio que contém 20 níveis. O desafio é você não desviar o olhar para o que está vendo. E fica cada vez mais difícil. Os níveis são divididos em categorias. Começa do nível iniciante até chegar em insano. E para mim, todos os níveis são bem difíceis de ver. São vídeos de pessoas quebrando o urso, crueldade com animais, muita nojeira e gore. Existe uma versão light que é com vídeos cringe, na qual você passa vergonha alheia ao assistir. Eu prefiro essa versão light. Rotten.com era um site que foi criado em 96 e colecionava fotos de pessoas mortas, doenças e outras curiosidades mórbidas. O site se posicionou como uma plataforma online de liberdade de expressão, em uma época que as regulamentações estavam começando a restringir os conteúdos online. As fotos eram enviadas em grande parte por usuários do site, mas a equipe também tirava as próprias fotos ou comprava-as. O site recebeu muita atenção em cobertura após divulgar supostas imagens de equipes médicas recuperando o corpo da princesa Diana após o acidente de carro. Só que posteriormente essas imagens foram provadas serem fakes. Rotten.com parou de ser atualizado em 2012 e foi eventualmente fechado em 2018. The YNC é mais um site com conteúdo pesadíssimo e sem censura. É atualizado diariamente com tudo de ruim que acontece no mundo. Esse site eu não tive coragem nem de pesquisar no Google pra ver como é que é. Ahá! Aposto que tinha alguém já digitando nos comentários assim Pedro, você esqueceu do Portal dos Acarias! Seu merda! Calma aí, jovem. Esse site é claro que eu ia falar dele. Inclusive eu tive que entrar muito nele pra gravar o Iceberg Não Say For Life. Quando você entra nesse site, parece que é um portal de notícias normal. Só que você vai mexendo nele e vai vendo que as notícias vão ficando cada vez mais bizarras e mais pesadas. Na mesma página tá a notícia lá. Haaland marca duas vezes em vitória do City. E do lado, literalmente do lado tá a notícia. Veja assaltante ser espancado até a morte. É nesse naipe. E finalizamos mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É sempre bom ter a presença de vocês aqui. É um prazer recebê-los. Muito obrigado e até a próxima. Opa! Beleza, pessoal? O vídeo já acabou, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, não. Eu resolvi gravar esse espécie de detox mental dos sites, fazendo um desafio de futebol que eu agosto muito para me distrair. Resolvi gravar foda-se e postar no vídeo mesmo, Tony. É do site Globo Esporte, se chama Chuta Aí. Adivinharam o top 10 do prêmio Bola de Ouro desde 2008. Então, vamos lá. 10 minutinhos. Messi. Cristiano Ronaldo. Neymar. Mar. Mar. Pente, Mar. Campi. Pogba, deixa eu ver. Não, Marva não. Modric. Chave. E... Esta. 2011, Uruguai, Forlã. Gerra. Gerra, foi. Lamparda. Kaka. Kaka. Suécia, Libra. Alemanha, Kroos. Kroos, Neuer. Bélgica, De Bruyne. França, França. Bapê. Bélgica, Hazard. Polônia, Lewandowski Senegal, Mané, Egito, Salá Brasil, é seu casimiro? Não, é o casimiro Vinícius, Vinícius Noruega, Haaland Da Bélgica? Não, não é possível Cur, Cur, Cur Itália, nossa, Jorginho Foi top 3, né, cara, que coisa Donnarumma, Holanda, 2019 Van Dijk, 2019, brasileiro Brasileiro, Alisson, Alisson Portugal, da seu Bernardo Silva Bernardo Silva, Argélia Barris, vamos ver Griezmann, Griezmann 2018, França, Bahane Inglaterra, Kane, será? Kane, era o Kane, 2017, Italiano 2017, Italiano, Buffon Buffon, Espanhol, Sérgio Ramos Uruguai, Soares País de Gares, Bél Portugal, Portugal, Eps 2016, Vard Vard, tá indo bem, tá indo bem 2015, será que é o Miller? Era o Miller 2014, Snyder, 2014, não, 2010 Holandês, 2014 Vampersk Não é o Vampersk Holandês Robin Se tem um Robin tem que ser o RBI Tem que ser o James Rodriguez Halles 2013, Italiano Irm Agente em 2014, de Maria Chile, Alexis Sanchez, Sanchez 2012, 2012 Colômbia, Falcão Espanha Será que é o Amata? Não Costa do Massim, droga de mar Camarões, setor Espanha, Espanha Cacijas 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 Inglaterra em 2011 Inglaterra em 2011 Sei lá, vou chutando aqui, Terry Depois já o Gera, né Gera já puso Lapa 2011, cara, inglês Vou deixar pra depois 2009 Rooney 2008 Rússia Arxazin Espanhol Davi Vídia Quem foi campeão da Euro? Torres Falta um Espanhol 2010 Será que é o Puyol? Será que é o Piquet? Será que é o Campeão da Copa? Vamos ver quem é o Campeão Pedro? Campeão da Copa Quem que foi o Campeão da Copa em 2010? Xabi Alonso Cinco minutos Muito bem Falou